Se o inimigo se levanta, pão nele, pão nele Jesus, pão nele. Se o inimigo se levanta, pão nele, pão nele Jesus, pão nele. A minha vida financeira não tem lugar para o devorador, já mandei e ele saiu, foi Jesus que me autorizou. Eu trabalho na empresa e em casa, eu já decretei a bênção, vai chegar, com Jesus no controle a vida vai melhorar. Se o inimigo se levanta, pão nele, pão nele Jesus, pão nele. Se o inimigo se levanta, pão nele, pão nele Jesus, pão nele. A minha vida financeira não tem lugar para o devorador, já mandei e ele saiu, Foi Jesus quem me autorizou, com trabalho na empresa e em casa, eu já decretei a bênção, vai chegar, com Jesus no controle a vida vai melhorar. Se o inimigo se levanta, pão nele, pão nele Jesus, pão nele. Se o inimigo se levanta, pão nele Jesus, pão nele. Se o inimigo se levanta, pão nele, pão nele Jesus, pão nele. Se o inimigo se levanta, pão nele, pão nele Jesus, pão nele. Pão nele Jesus, pão nele. O devorador, pão nele Jesus, pão nele. O crente murmurador, pão nele Jesus, pão nele. Na desunião, pão nele Jesus, pão nele. Pão nele Jesus, pão nele. Se o inimigo se levanta, pão nele. Se o inimigo se levanta, pão nele. Amém